Pessoal, a HackerOne, que é uma empresa de segurança muito conhecida pelo programa dela de Bug Bounty, ela descobriu que teve um funcionário dela que estava vazando as informações. Vamos entender esse risco, o risco de segurança de empresas de segurança. Essa notícia foi sugerida por Hugo SDZ e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que é a HackerOne? O site dela aqui é uma empresa de segurança, que faz avaliação de segurança, um monte de coisa, mas o principal produto dela, a principal ferramenta que ela é conhecida, é o programa de Bug Bounty dela. Ou seja, ela tem uma... ela formata e cria programas de Bug Bounty para a sua empresa. O que é um programa de Bug Bounty? É quando você oferece recompensa para hackers que identificarem problemas nos seus sistemas, desde que eles cumpram uma série de etapas, uma série de passos lá. Como é que funcionam esses programas? Tipicamente, a empresa anuncia que, olha só, o meu site tem um programa de Bug Bounty, então um hacker que identifique alguma coisa que eu considere crítico, eu vou dar um prêmio de X mil reais e coisa e tal. Todas as grandes empresas fazem isso, o Facebook, o Microsoft, o Oracle, todas elas oferecem esse tipo de prêmio, porque na verdade isso acaba sendo mais barato do que ela contratar uma empresa para fazer essa avaliação. Existe uma enorme comunidade de hackers por aí, um monte de gente que quer não apenas ganhar dinheiro com a recompensa, mas também testar suas habilidades em hackear programas e daí essas pessoas tentam fazer isso na empresa e se conseguirem algum sucesso, elas podem ser recompensadas por isso. É lógico, isso daí segue todo aquele ciclo do hacker ético, a gente já falou sobre isso aqui, mas basicamente a recomendação é que você descobriu um problema no site da empresa, você vai documentar esse problema todo, vai entrar em contato com a empresa, vai passar as informações que você tem e vai dar um prazo para ela, no mínimo alguns meses, para ela poder dar tempo de corrigir o problema antes de você divulgar para o resto do mundo que você identificou um problema no site dela. Então cada programa de bug bounty é diferente, tem um prazo diferente, tem um mecanismo diferente para você se credenciar, fazer esse tipo de coisa, mas basicamente o cerne da coisa é esse, a ideia é que você descobrindo um bug em qualquer um desses sistemas principais, você pode pedir esse prêmio, ou muitas vezes você faz até, não faz nem pelo prêmio em si, mas pela empresa reconhecer que você identificou um problema e coisa e tal, isso já é também alguma coisa valiosa para o pessoal que trabalha com isso. Você cria um portfólio, olha só, eu sou o cara que identificou o bug tal, bug tal, bug tal, e isso pode te credenciar a virar um especialista nessa área, um pentester ou alguém que faz avaliações de segurança de sistemas. Então o que aconteceu? Eles descobriram que um funcionário interno da HackerOne, deste programa de bug bounty, estava fazendo o seguinte, a pessoa ia lá, o hacker ia lá e submetia um relatório para o programa deles, indicando como é que quebrou a coisa, esse funcionário da HackerOne pegava essas informações, e ao invés de entrar na empresa, que é o alvo final, o sistema que foi efetivamente invadido, ele se fazia passar por um outro hacker que tinha achado aquilo antes. Então ele entrava antes com a requisição dele, e depois entrava com a requisição da outra pessoa que entrou com essa informação. Ou seja, no final das contas, ele ganhava o programa de recompensa da empresa, e com isso o hacker que originalmente identificou a coisa toda, acabava ficando sem o dinheiro, porque é lógico, esses prêmios são dados a quem primeiro identifica um problema. Se você identifica um problema que eles já sabem que existe, isso não tem ganho nenhum para a empresa, você não vai receber nenhum prêmio. Enfim, um ataque interno, um ataque que mostra um problema que eu também falo sempre nisso. Avaliação de segurança, a empresa que você contrata para avaliar a segurança do seu sistema, da sua empresa, ela em si é um agente potencial de ataque, ela em si pode comprometer dados da sua empresa. Então é preciso tomar muito cuidado com a credibilidade das empresas que tem no mercado, tem excelentes empresas no mercado aí, mas é preciso tomar cuidado com isso, evitar empresas muito novas, empresas que acabaram de se formar, não porque isso queira dizer que elas são necessariamente piores do que as outras, mas sim pelo risco que você tem aí. Existe sempre risco quando se trata de segurança da informação. Mesmo quando você contrata um consultor para avaliar a segurança do seu sistema, você está assumindo um risco, você tem que pesar esse risco contra todos os demais riscos que você tem ali. Eu não estou dizendo que não é uma boa ideia contratar empresas, não, é uma boa ideia, na verdade, é o recomendado, porque por mais que você tenha uma equipe interna que cuide de segurança, uma empresa de consultoria vai estar sempre mais atualizada, com mais conhecimento, mais a par dos problemas que afligem empresas em geral, as suas, se você criar uma equipe interna de segurança na sua empresa, isso não é uma coisa ruim também, mas tipicamente aquela equipe acaba ficando muito focada nos objetivos da própria empresa e acaba diminuindo, digamos, a imaginação deles, a capacidade de ver problemas fora daquilo que costumeiramente se vê ali na empresa. Então, o melhor dos mundos é você ter uma combinação das duas coisas, você ter uma equipe interna de avaliação de segurança, mas também, de tempos em tempos, contratar consultorias para fazer uma avaliação mais abrangente, uma avaliação diferente, que vai até dar insumos para a sua equipe interna sobre que tipo de coisa que ela pode ampliar o escopo dos testes. Mas, como eu disse, é importante você prestar atenção nisso daí, buscar empresas que tenham um bom estabelecimento no mercado, pessoas que você confie, que vão fazer um bom trabalho na sua empresa e não vão vazar informações, não vão liberar informações de forma indevida. A gente já teve, infelizmente, vários casos de empresas de consultoria que foram visadas por hackers justamente porque ali eles teriam as informações sobre as fragilidades de uma outra empresa que eles pretendiam atacar. Então, é mais um aviso aqui, parece que eles identificaram esse caso, esse caso já foi resolvido. A HackerOne é uma boa empresa, ela tem um bom nome no mercado, então não é uma questão de... esse tipo de caso pode acontecer, infelizmente, mas identificaram isso em 24 horas, eles identificaram rapidamente e resolveram o problema do funcionário interno que estava causando a coisa, que estava causando o problema. Quando muita gente, você fala isso, quando você faz análise de segurança em uma empresa, você fala, olha só, você tem que levar em conta que os funcionários internos da empresa são sempre agentes possíveis de ataque, agentes potenciais de ataque. Não quer dizer que eles necessariamente vão atacar a empresa, mas você tem que sempre considerar que eles podem querer atacar a empresa. Então, isso é uma coisa que tem que estar sempre em vista, essa questão do funcionário agente potencial de ataque. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.